Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 18 de dezembro Levando para vocês os seguintes destaques Ministério da Agricultura encontra resíduos de agrotóxicos em 7% dos alimentos Governo do Estado analisa a flexibilização da cota zero do peixe Bolsonaro diz que o preço dos combustíveis está alto Veterinário salvou o cão de ataque de sucuri em Rio E o Estado e 18 prefeituras terão de monitorar presença de agrotóxicos na água potável Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio Fone 3410-5400 Naviraí, Rua Brasil 1110 Fone 3461-2096 Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 3438-1360 E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje Confira! Mais um dia de tempo instável em Dourados e região A quarta-feira terá sol e aumento de nuvens de manhã Possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite E até terça-feira Já choveu em Dourados esse mês 140 milímetros Segundo as leituras da Embrapa Agropecuária Oeste Sementes KWS Tecnologia e estabilidade na safrinha Combinadas com os melhores serviços Sementes com alta tecnologia VIP3 Que proporciona a maior tolerância a insetos do mercado Plante KWS e colha resultados KWS 160 anos de tradição alemã Agora no Brasil Para mais informações Entre em contato com o representante KWS de sua região Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio Fechou estável ontem com esses preços O Friboi de Porto Aporã Pagou R$ 188 Pela rouba do boi gordo A prazo O frigorífico Brasil Global De Guia Lopes da Laguna Ofertou R$ 180 à vista Vaca gorda A R$ 170 no Brasil Global à vista E no Friboi a R$ 178 a prazo Em dourados não disponível Saca de milho a R$ 38 E a de soja R$ 78 E a de soja R$ 78 Informou a GD Corretora O melhor para a lavoura É ter singenta pra ajudar A marca da qualidade É singenta Vamos usar Proteção para o cultivo Tranquilidade no colher Singenta é lucro certo Que a comida E traz pra você Proteja o seu cultivo Prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comide representa a singenta Para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta? Procure a Comide Consulte um adorno As notícias do campo Estão chegando Para deixar você bem informado O governo de Mato Grosso do Sul Analisa duas flexibilizações Em relação ao decreto da Cota Zero Segundo informou o secretário De Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruque A Cota Zero Entre outras normas Proíbe o transporte de peixes Capturados por pescadores amadores Nos rios do estado O secretário disse Que as reivindicações Foram feitas por entidades Representantes de pescadores profissionais E pelo setor turístico E estão em análise A primeira medida Solicitada pela entidade Que representa os pescadores profissionais Que pode continuar capturando Até 400 kg de peixe por mês É sobre o aumento Do tamanho permitido de captura Para as espécies nobres Já o setor turístico Pede a liberação de pelo menos Um exemplar de peixe por turista Obviamente a partir daí Não seria mais Cota Zero Eles entendem que há uma população relevante Que vai ao Pantanal pescar E que deseja levar um peixe Não existe sinalização Que vamos alterar Mas até o dia 20 Sexta-feira agora Devemos dar uma resposta Disse o Jaime Verruck Essas análises serão apreciadas Sob o ponto de vista técnico O presidente Jair Bolsonaro Reconheceu ontem Que o preço dos combustíveis Está alto no Brasil E disse que a quebra Do monopólio da Petrobras É uma das formas De diminuir o valor Para o consumidor Lá na refinaria O preço está lá embaixo Fica alto para o consumidor Por causa de impostos estaduais ICMS basicamente E depois o monopólio existe Na questão da distribuição E nós estamos buscando Quebrar esse monopólio Para diminuir o preço Só com a concorrência Ele pode diminuir Disse Bolsonaro Ao deixar o Ministério da Infraestrutura Após reunião em Brasília A Petrobras possui monopólio Do refino de combustíveis no Brasil E apesar de não ter o monopólio Também da venda e da distribuição É líder nesse mercado De acordo com o Bolsonaro A equipe econômica Vem trabalhando E buscando soluções Para o barateamento dos combustíveis Como o estímulo Aos investimentos no setor Estamos fazendo o possível Para baratear o preço do combustível Reconhecemos que está alto no Brasil Afirmou o Presidente da República O preço médio do diesel Na refinaria é de R$ 2,26 E aí tem impostos estaduais Municipais também Custo do transporte Da distribuição E tem o lucro do posto Explicou Bolsonaro Por ser o diesel tão caro Sobre o etanol Bolsonaro disse que a proposta É autorizar a venda direta Das usinas Até os postos de combustível Tem caminhões de transporte Que andam 400 quilômetros Para entregar o etanol A 1 quilômetro da usina Isso é um absurdo Afirmou o Presidente Ao ver o cachorro ser abocanhado Por uma sucuri Em Jaborandi Interior de São Paulo O médico veterinário Paulo Sérgio Marquete Não teve outra reação Senão a de tentar salvar O animal de estimação Negão Como é chamado Quase virou refeição da cobra No sábado passado Ele só escapou Por causa da coragem do dono Não pensei duas vezes Disse o Marquete Ao lembrar do momento Em que pulou na água Para resgatar o cão Durante o resgate O médico veterinário Contou com a ajuda Do adestrador Adilson Tosi E do filho dele O Miguel Companheiros Das trilhas de bicicleta Pela zona rural O ataque aconteceu Na região da Lagoa do Pirola A 3 quilômetros De Jaborandi O trio seguia Por uma estrada rural Acompanhado de 10 cães Quando percebeu Que havia alguma coisa Errada com o negão O cachorro foi surpreendido Pelo bote da sucuri Ao descer um barranco Para beber água Nós deixamos as bicicletas E pulei na água Eu consegui encontrar os dois Embaixo d'água E puxar eles para fora Aí a gente foi conseguindo Fazer com que ela A cobra Desenrolasse dele E soltasse da boca Ela pegou na pele Do pescoço dele Disse o veterinário Após 20 minutos De luta E de força De 3 homens É que a cobra Finalmente largou O cachorro A Secretaria Estadual de Saúde De Mato Grosso do Sul E de mais de 18 municípios Do estado Tem 30 dias Para apresentar A pedido do Ministério Público Federal Providências tomadas Em relação à implantação De um sistema De coleta E análise Quinzenal De água potável Incluindo a divulgação Dos resultados Aos consumidores Com a especificação Dos valores De agrotóxicos Detectados Nas amostras A solicitação Faz parte De recomendação Divulgada Na segunda-feira Conforme o documento Durante o ano De 2017 15.547 Produtores De Mato Grosso do Sul Declararam Ter utilizado Agrotóxicos Em suas lavouras Estudo Realizado Com base Em dados Do Sistema De Informação De Vigilância Da Qualidade De Água Para Consumo Humano Em abril Desse ano Apontou A presença De 27 Tipos De defensivos Agrícolas Na água Distribuída Para a população De Campo Grande Por exemplo A pesquisa Também mostrou A presença De agrotóxico Na água De 65 Dos 79 Municípios Do Estado No entanto A recomendação Do MPF Engloba Apenas Os municípios Da região De Dourados Integram A subseção Judiciária De Dourados Os municípios A omissão Na adoção Das medidas Recomendadas Pode implicar Em outras medidas Administrativas E ações Judiciais Cabíveis O Ministério Da Agricultura Encontrou resíduos De agrotóxicos Acima do limite Permitido Ou proibido Em 7% Dos alimentos Avaliados Entre 2015 E 2018 Foram analisados Vegetais Coletados Em fazendas E centros De distribuição O resultado Foi divulgado Na segunda-feira Uma semana Depois Que a Agência Nacional De Vigilância Sanitária A Anvisa Publicaram Um estudo Semelhante Só que Com alimentos Vendidos Em supermercados Entre 2017 E 2018 No caso Da Anvisa 23% Deles Apresentavam Alguma Inconformidade Segundo o governo As duas pesquisas São consideradas Complementares Mas tem parâmetros E metodologias Diferentes E não é possível Compará-las O estudo Do Ministério Da Agricultura Considerou 4.828 Amostras De 42 Alimentos Além de buscar Resíduos De agrotóxicos Ele também Verificou A presença De contaminantes Químicos Como Orsênio E o cádimo E biológicos Microtoxinas E salmonela O que não Aparece No estudo Do Anvisa Foram Pesquisados Mais de 200 Tipos De agrotóxicos Em 42 Produtos De origem Vegetal Como a batata Tomate Cebola Alho Abacaxi Pimentão Alface Cenoura Banana Soja Morango Trigo Feijão Arroz Milho Café Grão Cru Goiaba Melão Mamão Maçã E uva A safra Brasileira De café Confirmada Em cerca De 49 Milhões Trezentos E dez Mil Sacas Beneficiadas O que Representa Uma queda De 20% Em comparação Aos números De 2018 Foi Que indicou O quarto Levantamento De café De 2019 Divulgado Ontem Pela Companhia Nacional De Abastecimento A Conab A redução Deve-se Principalmente Pela influência Da bienalidade Negativa Do café Arábica Somada A diminuição Da área Destinada A produção A produtividade Média É de 27 Sacas Por hectare 17,8% Menor Em relação A 2018 Intempéries Climáticas Ocorridas Em regiões De maior produção De café Também Prejudicaram O desenvolvimento Da cultura A alta No preço Da carne Bovina Foi puxada Pelo aumento Da exportação Do produto Para produtos Asiáticos E principalmente Pela falta De oferta De bovinos No mercado Interno Muito por conta Da estiagem Nos últimos meses Para manter O preço E aumentar A oferta Em Mato Grosso Do Sul O Estado Aguarda Autorização Do Ministério Da Agricultura Para comprar 50 mil Bovinos Do Paraguai Segundo o Secretário De Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico Produção E Agricultura Familiar Jaime Verruck A gestão Estadual Já fez o pedido Para suprir A demanda Existe hoje Um pedido De 50 mil Animais Para serem Comprados Do Paraguai Abatidos E abatidos Aqui A compra A compra A compra Ainda não ocorreu E depende Do Ministério Da Agricultura Autorizar Após registrar Valorização Expressiva Que superou 210 reais O valor Da rouba Bovina Recuou E se aproxima Das cotações Do dia 14 de novembro Quando iniciou O movimento De alta Nos preços Em 2 de dezembro A rouba Do boino Aqui no estado Foi cotada Em 203 reais Já em 12 de dezembro O valor registrado Foi de 180 Uma queda De 11% Em 10 dias As exportações Brasileiras De banana Aumentaram Significativamente Em novembro De acordo Com a Secretaria De Comércio Exterior Foi registrado O envio total De 9 mil toneladas Dessa fruta No mês passado 51% Superior Ao de outubro E 28% Maior Referente A novembro De 2018 Esse aumento Está relacionado Ao grande volume Exportado Para o Mercosul O que não era comum Para esse período Enquanto 5 mil toneladas Foram enviadas Para esse destino Em novembro Do ano passado Nesse ano Foram cerca De 8 mil toneladas Acelere com a Ford O SUV campeão O carro mais completo Do mercado O mais barato Do Brasil Pode ser seu Nas concessionárias Ford É isso mesmo EcoSport Direct 2020 Motor 1.5 Automático Completo Para frear o aquecimento E tal comprometimento Com as indústrias Do petróleo Gás e carvão A resistência De alguns países De reverem As propostas Contra o aquecimento Global E afirma Que os avanços Estão se concretizando Em metas locais Enquanto os países Desenvolvidos E aí Notamente Estados Unidos Japão Austrália E países florestais Como o Brasil Não estão fazendo A sua lição de casa Um número muito grande De pequenas nações De estados De municípios De localidades Fazendo aí O seu papel Rodrigo Agostinho Classificou a posição Brasileira Na COP25 Como atrasada E salientou Que o país Tem que avançar Por exemplo Nas políticas públicas Sobre desmatamento Para o deputado Zé Vitor Do PL de Minas Gerais Que também participou Da conferência do clima O Brasil volta do encontro Com a bagagem Cheia de novidades E responsabilidades Mesmo sem resultados Concretos As discussões Segundo ele Deixaram claro O que é questão ambiental E o que são Interesses comerciais O parlamentar Apoiou a cobrança Feita pelo ministro Do Meio Ambiente Ricardo Salles Sobre compensações Financeiras Dos países ricos Em outros ambientes Nós teríamos Para tratar Dessa situação É um ambiente Que nós estamos discutindo Sobre questão ambiental E a preservação Ela nos exige Sacrifícios Forços Inclusive financeiros Então eu julgo Que foi oportuna A presença do ministro Zé Vitor Lembrou também Que o uso do etanol Como combustível E práticas de conservação Do solo São parte da solução Para combater As mudanças climáticas A próxima reunião Da COP Vai ser no final De 2020 Em Glasgow Na Escócia Da Rádio Câmara De Brasília Cláudio Ferreira Tudo que se planta Dá nessa terra Perde o regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a sua audiência E marcamos um novo encontro Amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região Bom dia